Você já teve alguma rivalidade no mundo da música que te marcou? Ai, você não é bobeira aí. Maravilhosa. Não é bobeira. É porque, por exemplo, eu tenho 14 anos de carreira, eu tenho muitos amigos no meio da música que são presentes na minha vida. Mas já passamos por umas fases bem imaturas, sabe? Sim. Por exemplo, eu fiquei 8 anos sem falar com a Anitta, tipo, com a Lecha, com a Ludmilla, ficamos sem se falar também. Mas eu vejo que era questão de imaturidade mesmo, total, né? Num todo, assim, eram todas novas. E... Mas que eu acho que, assim, a gente... Por exemplo, eu e a Anitta, a gente já falou assim, a Anitta Maroni falou, cara, como que eu consegui ficar tanto tempo sem falar com você, assim? Porque, de fato, era imaturidade. Meus amores, tá começando mais um De Lado com a Luba. E hoje, hoje a Luba vai devorar ela. Cria de Caxias. É isso mesmo, que tá estreando no Espaço Favela amanhã. Vem pra cá, Pocah. Maravilhosa! E aí? Tá do convite, amiga. Imagina. Tá belíssima, hein? Você gostou do meu look? Olha, já mostrou toda a sua potência pra que veio. Gente, assim, a gente é. Ai, eu vou chegar de louca. Chegar de louca. Eu vou chegar de louca. Eu quero um mínimo spoiler de figurino de amanhã. De amanhã... Eu sei que tem três, né? Praticamente. São três, são duas trocas, né? Contando com a primeira, são três. São três? É. Porque eu sei que rola ali uma questão de transições dos momentos da sua vida e da sua carreira. E cada momento tem um look. Isso aí eu pesquisei. Gostei que ela vai atrás da pesquisa sobre o convidado. Então, eu lancei o meu álbum, né? Que é o Cria de Caxias. Que eu conto ali um pouco das minhas vivências. E é claro que eu não poderia deixar de passear ali também pela Pocahontas, né? Que foi um estudo que começou na minha carreira e tal. Então, eu quis definir, né? A separar entre Pocahontas e Viviane. Então, eu trouxe também isso, esse conceito, pro meu show. Cara, que legal. Inovador isso, né? É. E era algo que... Eu preciso contar uma história, né? Assim, como é o primeiro álbum da minha carreira, são 14 anos, que eu, né, pretendia lançar o álbum e agora aconteceu, eu queria contar essa história de um jeito amarradinho que as pessoas entendessem o que eu tô querendo dizer, né? Assim, então, tá muito bem construído. Todos os... Cada detalhe, assim, foi pensado com muito carinho e querendo dizer algo, assim. Então, os looks também estão incríveis. Você fez parte de toda a criação? Tudo, tudo, tudo. Participei de cada detalhe pra poder ficar... O resultado final, eu olhar e falar assim, meu Deus do céu. Eu tô tranquila. Hoje eu tô tranquila. Confesso a você, a gente ensaiou... Ontem foi o último ensaio. E até ontem eu falei, cara, eu tava muito nervosa. Eu não tava dormindo. Ontem eu deitei minha cabeça no travesseiro. Eu provei a roupa. Ontem eu fiz as fotos. Já fiz tudo. Já provei roupa. Tá tudo aprovado. O show está redondo. Deitei minha cabeça no travesseiro. Eu falei, é isso. Temos. Vou ficar tranquila porque o show já tá pronto. É só eu chegar lá e fazer o que eu já sei fazer. E dar o meu nome e marcar que cravar a minha estreia no Rock in Rio no Espaço Favela. Ai, eu tô vibrando também a sua estreia, amiga. Também a minha estreia nesse evento. Vamos amanhã? Vamos! Por favor, sério. Nove horas amanhã no Espaço Favela, gente. Minha estreia, tá? Já tá todo mundo convocado. Tá todo mundo convocado. Todo mundo aqui também da equipe. Todo mundo amanhã, nove horas, hein? Eles trabalhando. Todo mundo aqui. Vamos sim. A gente vai estar lá sim. Mas se não estiver trabalhando é pra ir lá, gente. Eu juro. Vocês não vão se arrepender. Eu prometo. Então, mas falando de Rock in Rio, sua estreia. Eu tô sabendo que você tem uma história com rock. Que você... A gente sabe que você é um sucesso do funk e do pop. Mas eu li que quando você era adolescente, você sonhava em ser uma cantora de rock. Que história é essa? Eu sonhava. Juro pra você. É porque parecem mundos completamente distintos e são, mas que no Brasil tudo se mistura, né? Nosso país, ele tem essa coisa muito polarizado assim, né? Muitas diferenças, mas que na minha vida sempre foi muito comum mesmo de ter essa mistura de ritmo. Meu pai era DJ, né? Meu pai tocava de tudo. Sim, perfeito. Meu irmão. Meu irmão era um cantor de rock. Tinha uma banda, New Metal. Meu tio, Dinho, que hoje é aniversário dele, inclusive. Beijo, tio. Parabéns. Parabéns, Dinho. Meu tio era bailarino, dançava street dance. Então, eu cresci meio que nesse meio da música e hip hop e rock e forró e funk, né? Meu pai tocava de tudo. Então, assim, o rock tem uma coisa muito comigo assim de... Tem um lugar, né? Tem um lugar muito especial, porque meu irmão subia no palco e eu ficava assim, meu Deus, meu irmão é um astro, que lindo. Eu achava lindo ele cantando e a galera vibrando junto com ele e eu pirava junto com ele e eu falava, eu quero ser assim quando eu crescer. Que linda. Né? E aí, é claro que ele correu muito atrás pra poder conseguir montar uma banda, não é fácil. E quando eu parava, eu falava assim, tá, e agora? Eu quero ter uma banda. Eu queria ter uma banda só de mina, só mina tocando, cantando, não sei o quê. Só que a gente não tinha um puto no bolso. A gente não era dura, mas dura mesmo, sabe? Acredito. E aí, quando a gente pensava em evoluir isso, expandir de alguma forma, né? Pra botar isso pra frente, não tinha como. Era só algumas meninas de 12, 13 anos sonhando em alguma coisa. Mas houve ali o início de uma banda de rock feminina com a molecada. Houve ali uma quase alguma coisa. Fomos quase algo. Você tinha algum ídolo, assim, já nessa época? Tem algum marcante no rock pra você? Já. Acho que a Emily, eu gosto muito dela. A Avril Lavigne também. Eu curtia bastante. E tem as outras bandas que meu irmão me incentivou, né? Que é Limp Bizkit, Korn, entre outros. Você acha que você ainda arriscaria, teria uma chance? Tem possibilidades de alguma pontinha disso na vida, ainda na carreira? Eu vou te falar. Eu pretendo um dia fazer um... Eu queria fazer um show. Assim, só com as minhas músicas favoritas, as minhas bandas favoritas. Eu super faria, sabia? Só que esse tem que ter uma construção. Do nada eu vou fazer um show assim, sabe? Mas eu super faria, de verdade, pra realizar esse sonho. Eu tô realizando vários sonhos. Eu tinha o sonho de cantar no Rock in Rio, vou realizar amanhã. Eu tinha o sonho de conhecer a Joama, de cantar com ela. Cantei com ela quatro, três vezes, eu acho. Eu sou muito fã. E aí, então, acho que eu tenho muito ainda pra viver. Eu super faria, convidaria, sei lá, outros artistas. Por exemplo, das bandas nacionais que eu amo, NX Zero. Tem várias outras que eu amo, que eu super faria. Sim, NX Zero, você falou tudo, né? Eles arrasaram aqui também. Muito, foi um showzão. Todo mundo só fala bem no filme do NX Zero. Você já cantou com eles? Nunca cansei. Ó, já fica aqui, né? Já deixamos aqui um convite, meninos. Então, NX Zero. Vamos adiantar esse encontro. Vamos nessa. E como é que você fica, assim, pra estreia de amanhã? Você fica enjoada? Fica com uma dor de barriga? Tem um ritual? Tem uma dietinha, um negocinho nas vésperas? Eu tô sem álcool. Nenhum. Sem fumar nada. É, assim, nada, nada. Você também é do vape igual a Yais? Já fui. Ah, tá. Já fui. Mas o vape eu não fumo. Eu tô tentando cortar isso dela. É, é bom. É bom. Eu falo isso pra todo mundo. Todo mundo que tá ao meu redor que fumar vape, eu falo, parou, hein? Eu escondo. Lá em casa é proibido entrar. Eu jogo no lixo. Entendeu? Eu faço a mãezinha. Mas eu tô... E dieta. Assim, eu cortei o açúcar também. Cortou tudo. E eu achei que eu fosse ficar meio louca quando eu cortasse o açúcar. Fiquei de boa. Ainda deu uma secada, alguma coisa do gênero? Deu. Perdi 5 centímetros de abdômen. Que delícia. Que delícia. Então, falando em cortar açúcar, eu agora vou ter que dar uma envenenada. A gente vai trazer uns docinhos aqui pra você agora. Ah, você vai. É... Chegou a confeitaria da Nanda. Você escolhe um que eu dou uma olhada aqui na pergunta que ele destrava. Tá bom. Fechado. Pode escolher, fica à vontade. Foi muito boa essa casa. Eu não como açúcar, mas você vai comer sim. Vai. Hoje vai. Pode escolher qualquer um. Pode escolher qualquer um. Sim. Eu vou escolher verde, porque... Esse aqui é verde? É. Verde e amarelo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo no número dele. Escolhi esse, porque é a cor favorita da minha filha. Maravilha. Você já teve alguma rivalidade no mundo da música que te marcou? Ai... Você vai uma bobeira aí. Maravilhosa. Uma bobeira. É porque, por exemplo, eu tenho 14 anos de carreira. Eu tenho muitos amigos no meio da música que são presentes na minha vida, assim. Mas já passamos por umas fases bem maturas, sabe? Sim. É... Por exemplo, eu fiquei oito anos sem falar com a Anitta. Tipo, com a Lecha, com a Ludmilla. Ficamos sem se falar também. Mas eu vejo que era a questão de imaturidade mesmo. Total. Né? Num todo, assim. Sim, sim. E... Mas que eu acho que, assim... A gente... Por exemplo, eu e a Anitta, a gente já falou assim... A Anitta, uma vez, me falou... Cara, como que eu consegui ficar tanto tempo sem falar com você, assim? Porque, de fato, é... Era imaturidade. E hoje eu vejo... São grandes artistas. Hoje não. Já vi, desde antes. Mas olhando, são grandes artistas. Grandes pessoas. Mulheres extremamente fortes. Que me inspiram. E que... Pra mim, olhar e ver onde cada uma chegou. Por muito esforço. Que a gente sabe que não é fácil, né? Esse meio. Principalmente para nós, mulheres. Sim. Né? Com nossos temperamentos. Com nossas vontades. E... De ser quem somos. E que a gente não vai parar e deixar de ser quem somos pelos outros. Então... Eu não consigo ter uma rivalidade com ninguém, assim... Pleníssima. Com motivo algum. Sabe? Eu acho que se alguém tem algum problema comigo, é... É... Vai ser difícil, assim, ter isso hoje, entendeu? Porque eu tô fora. Tá com poucas ideias, né? Pouca. Tá com poucas ideias de coisas negativas. É, outros tempos. Tá numa vibe nova. Tô em outra vibe. Uma vibe... Uma era clean, entendeu? Outra vibe. Cara, adorei. Não quero brigar com ninguém. Deixa todo mundo lá. Se você tem problema comigo, o problema é... É todo seu. Fica pra você, queridos. Porque ela tá maravilhosa e deixa ela ornar. Vamos pra um próximo, então, pra poder a gente fechar esse docinho da noite. Fechou. Vamos lá. Esse aqui é verde. É. Vou nesse aqui. Hum... Já foi num sexy shop? Usa uns brinquedinhos? Você acredita que eu acabei de selecionar alguns brinquedinhos? Antes de vir pra cá, inclusive. Antes de vir pra cá. Que loucura. Eu gosto dessas coisas. Ah, somos. Eu amo. Somos. Todos somos. Todo mundo que sentou aqui é super engajado nessa área. É, mas eu acho, gente. Vamos que... Esse tabu já foi quebrado. É... Eu acho que... Tudo que pode acrescentar a gente, né? De alguma forma. Eu saio da rotina. Por exemplo, sou casada. Cinco anos. É... Tem coisas que eu uso sozinha. Tem coisas que eu uso com o meu boy. É... E... Adoro esse universo de coisas. Sempre que tem alguma novidade, as pessoas já me acionam assim da loja. Olha que chegou isso aqui. Isso aqui é novo. É VIP. É VIP. Olha, novidade no mercado. Acabou de chegar no Brasil. Pô, que eu acabei de receber aqui que você vai encontrar o Will's Matt. Vou. Agora. Mas antes disso, você vai fazer um bate-loba que é o mais importante de todos. Com certeza. Viviane por Viviane. Viviane por Viviane. Resiliência. Eu acho. Incrível. Resiliência. Arrasa. Obrigada. Você tá no seu melhor momento. Agarra tudo. Merece. Receba tudo. Você é luz. Você é merecedora disso tudo. Obrigada. É seu show, mulher. Obrigada. Te espero amanhã. Tá bom? Vamos. Vai ser muito importante pra mim. Já falo logo, hein? Tô preparando um after pra gente. E comemorar isso. Porque são meses de preparo, de loucura, de ficar sem dormir, ansiosa. É uma grande realização de um sonho meu. E eu quero agradecer também ao Rock in Rio, né? Toda a produção também do Paco Favela. Se eu for citar todos os nomes que me ajudaram, assim, mas quem é sabe. Mas eu tô muito feliz de realizar esse sonho. Eu e meus fãs, assim, vai ser lindo. Vai, já tá sendo. Eu vou te esperar, tá bom? Já tá sendo. E eu vou lá encontrar o Will agora também. Vai. Mais uma realização, que eu sou fanzaça dele. E vai cantar também, né? Quem? O Will. O Will vai cantar, assim. Olha que coisa louca. Vocês dois cantando juntos. Já profetizei. Imagina. Profetiza aí agora. Vai um feat agora que sai. Mas eu vou correr ela pra assim ali, ó. É, não. Tá tudo no esquema aqui. Tá tudo no esquema aqui. Tá tudo controlado. Tá tudo controlado. Eu vou te esperar amanhã. Tá bom. Arrasa, amiga. É isso. Tudo seu. Obrigada. Obrigada a você. Beijo. Um beijo, gente. Essa é a Poca linda. Tchau, gente. Tô bem louca. Isso porque eu falei que eu tava bem sem açúcar. Arrasa! E é isso, meus amores. Vocês continuem acompanhando a gente. Se você amou, como eu também estou amando dividir isso tudo com vocês. Fiquem de olho no YouTube do Multishow e no Globlo Play. Tudo tá lá. Que vale maravilhoso pra você ver e rever. Bora lá. Tem muito mais pela frente.